É uma decisão que a gente também tomou, e aí até a Fernanda falou num outro programa sobre você, falou da Baixada para o Mundo. É um local globalizado, a gente partir do ano que vem, a gente vai ter, já se consolidou, acho que como a gente é daqui, já se identifica, qualquer lugar que a gente vá com uma instituição da Baixada para o Milêncio, mas a gente vai ampliar as redes de relações que nós temos. Hoje com internet, hoje com culturas diferentes, culturas novas, você tem cada vez mais pessoas praticando, então você não pode dizer assim, ah, não, só da Baixada. Tem muito da Baixada a ser promovido, mas existe muita energia boa, positiva, correndo para uma juventude por aí, que a gente pode acessar.